Se fornece os postos de fios, te cumprir o seu papel O vento é que você tiver, é só o meu pé Então se bate o fio, mesmo que seja só Pra conversar com a plateia Álva da filha, o E-Toniê Uma caixa com o ar e o Estude Álva da filha, o E-Toniê Uma caixa com o ar e o Estude Pássaros, olhares de engenho Vão descartar, 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 descartar. Vão descartar, 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 descartar. Vão descartar, 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 desc Me dá um tempo paraíso, Precisa de gente dar um tempo para lá O dia passa enquanto eu faço juízo Pra qualquer e forte invento Que ele se vê, seu foco está de triste Com o juízo, seu cabelo, seu cabelo Com o juízo, seu cabelo, seu cabelo Com o juízo, seu cabelo, meu coração Com o juízo, seu foco, pra quem não soca toda Outra bela, wait on me air Com essa bomba, escondi Outra bela, wait on me air A CIDADE NO BRASIL